O Codal orgulhosamente apresenta A Turma da Clarinha em O Ciclo da Água Muito bem, Cristal! Já está na hora! As nuvens já estão cheias! Eba! Estou todinho para começar o segundo água! Vai ser um longo passeio! Vamos te mostrar tudinho! Nós somos muito importantes, Cristal! Tão importantes e tão presentes na vida das pessoas Que geralmente elas nem notam nossa presença! Bem, aqui começa o nosso passeio! Como vocês sabem, nós existimos em três estados! Sólido, líquido e gasoso! Vamos para a terra de que forma? Em forma de chuva! Então vamos! Já está na hora! A chuva é o resultado da evaporação dos rios e mares! Essa evaporação forma as nuvens, que quando carregadas liberam as aves em forma de chuva! Então caímos sobre a terra e penetramos no solo! Assim formamos os lençóis subterrâneos! Uma parte de nós corre pela superfície também? Sim! Elas formam os mananciais de água que são nascentes, córregos, rios e represas! Os rios, por exemplo, deságuam no oceano, onde a maior parte das águas evapora e recomeça o ciclo! Mas não sou isso! Agora eu evaporo e viro nuvem de novo? Calma, Cristal! Todo esse processo é demorado! Antes de evaporar de novo, nós vamos fazer um longo passeio! Este é o rio Uberaba! Daqui sai a água que abastece toda a cidade! Iba! Onde vamos? Para a estação de captação de água do Codal! Direto para os tanques onde ficam a areia e o barro que vêm misturados com a água! Vamos por aqui! Esta adutora vai nos levar direto para Eta! Eta? O que é isso? É a estação de hidratamento de água! Nossa! Está me sentindo bem limpinha! Aqui na Eta, a água recebe muitos produtos químicos, como cal hidratada e sulfato de alumínio! Isso não é tudo! Ainda vamos passar por aqueles tanques ali! E nesses tanques, existem filtros para limpar a água! O processo é bem rápido! E aqui vamos nós! Passamos pelo carvão! Pela areia, pelo cascalho fino, pelo cascalho grosso! Aqui eles ainda adicionam flúor! Mas para que isso? É para ajudar no combate às caries! E agora, vamos para onde? Para as caixas de água do Codal, de onde sai a água que é distribuída para as casas? Vamos! Quero te mostrar como as pessoas usam a água! Dona Dulce, trouxe meus amiguinhos para uma visita! Olá, Clarinha! Que bom que você chegou! Só assim para eu conseguir tirar a Aninha do banho! Ela já está lá uns 15 minutos! Vou dar um jeito nisso agora, Dona Dulce! Ai, nossa, credo! Que susto você me deu, Clarinha! Isso é para você aprender a não desperdiçar a água, Aninha! O certo é você desligar o chuveiro enquanto se ensapoa! Assim você economiza água! Pronto, Dona Dulce! Já tirei essa sapeca do banho! Vamos dar uma volta pela vizinhança para vermos como ela utiliza a água! Olha a Dona Matilde varrendo a calçada com a mangueira! Será que ela não sabe que isso desperdiça um montão de água? O certo é usar a vassoura, Dona Matilde! Além de não desperdiçar água, é mais econômico e a natureza agradece! Olhem só esse monte de lixo no meio da rua! Quando chove, ele entope bueiros, causando inundações de doenças! Vamos recolhê-lo! Logo depois, na casa de Dona Dulce! Isso mesmo, mamãe! Uma torneira pingando desperdiça muita água! Olha só! O tanque está cheio de sabão! É mesmo! Isso mesmo, Cristal! Agora vem a parte mais interessante! Que legal! Aqui é o banheiro, certo? Pois bem, muitas pessoas fazem xixi e o cocô, a água fica suja! A água do tanque cheia de sabão, a água do vaso sanitário, tudo vai para o esgoto! Vamos seguir o caminho desse esgoto! Vamos lá! Isso tudo é só lá da casa da Ninha? Claro que não! Aqui chega também todo o esgoto da vizinhança! Está vendo essa tubulação? Tô! É o emissário! Ele recolhe esse esgoto todo e leva até a Ete! Ete! Sim! Estação de tratamento de esgoto! Vamos lá ver o que acontece! Está vendo? Aqui quando o esgoto chega, passa por tanques e por várias lagoas de tratamento! Nossa! Que mau cheiro! Estas lagoas estão cheias de bactérias que comem essa massa suja! Isso mesmo! Elas comem a sujeira e aos poucos vão transformando toda aquela meleca em água limpa novamente! Nossa! Fica limpinha outra vez! Que alívio! Entendi! Daqui! Esta água vai ser devolvida para o rio! É isso? Nossa! Que trabalheira, hein, Clarinho! Tudo isso para preservar a água e devolvê-la para o rio limpinha, limpinha! Aqui termina a nossa viagem! Agora vamos seguir o rio e começar tudo de novo! Não vejo a hora de fazer tudo outra vez! Do-wa! 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 Be-do-ba-do-ya-do-wa! Bunny creeps out and caresses his nose Combs out his hair with his fluttering toes Blanks at the sun and commences to run With a skip and a hop-